Pessoal, o STF validou as federações partidárias, então teremos isso na eleição este ano. É uma novidade importante, é uma novidade que eu não gosto, mas vamos entender esse caso com calma aqui. Essa notícia foi sugerida por Costa Curta, Gerson e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, essa lei 14.208 de setembro de 2021, essa lei foi aprovada pelo Congresso, o Bolsonaro vetou ela, depois os deputados derrubaram o veto. Ela prevê justamente a criação das federações de partidos políticos. E o que é isso? Há algum tempo atrás, o próprio Congresso, no ensejo de reformar a eleição e coisa tal, proibiu as coligações. No que fez, muito bem. Coligação é um absurdo completo. O que é coligação? Como é que funcionava a coligação? Os partidos, em um estado, em uma cidade, eles se uniam para aquela eleição, mas era só para a eleição. Era uma união só durante a eleição. Logo depois da eleição, cada um elegia os seus deputados e aí pronto, isso resolvia esse problema. Porque qual era a vantagem dos partidos ali? Quando você une os partidos, lembra, o voto é calculado, as cadeiras são dadas para cada partido. Você vota no candidato, mas na verdade, você está votando no partido do candidato. As cadeiras que ele vai ter lá naquela assembleia, no Congresso e coisa e tal, vão depender dos votos que foram dados naquele partido. Quando você junta dois partidos, na coligação, você soma o voto de todo mundo. Então, a coligação terá aquelas cadeiras todas ali. E daí, como é que você escolhe os deputados que vão fazer parte daquelas cadeiras, que vão realmente ser eleitos? Aí você pega da coligação e pega pelos votos maiores. Se o Congresso, se o partido teve, sei lá, direita, seis cadeiras, você pega os seis deputados mais bem votados da coligação e eles vão ocupar essas seis cadeiras. Então, é uma conta complicada que faz o seguinte efeito, você pode votar num candidato de um partido e, na verdade, o seu voto ajudar a eleger um candidato do outro partido. Isso é uma coisa que acontecia com muita frequência, tinha que prestar muita atenção em quem o seu partido estava coligando, porque quando você votava naquele candidato, você podia estar elegendo uma outra pessoa que não tinha nada a ver com o que você representa, com o que você quer, só apenas porque, por conveniência eleitoral, ele fez coligação com aquele outro partido. Então, coligação acabou, não tem mais. Só que os partidos continuam querendo essa espécie de coligação, porque é muito útil isso para partidos pequenos, principalmente. Então, por quê? Porque se você tem um partido pequeno, se você não coligar, está arriscado você não eleger nenhuma vaga, não conseguir nenhum deputado, não conseguir votos para nenhuma coisa. Então, se você coliga com um monte de partido pequenininho, pelo menos umas vaguinhas surgem, quem sabe você consegue entrar no negócio. E ainda tem o problema que a cláusula de barreira esse ano está crescendo, está aumentando. Então, por exemplo, tem muitos partidos hoje tidos como tradicionais que têm risco de simplesmente deixar de existir, como Rede, PSOL, PCdoB, principalmente partidos da esquerda que perderam muita relevância nos últimos anos. Então, essa lei da federação vem ajudar estes partidos principalmente. Não é a mesma coisa que coligação. Então, o que é coligação? Coligação, como eu falei, é pré-eleição. Você junta o partido na eleição, aí depois que foi eleito, acabou, vai cada um para o seu lado, já decidiu quem foi eleito, quem não foi, acabou a história. Então, sem dúvida alguma, é uma coisa menos pior a federação, mas ainda assim é muito ruim, por quê? Da mesma forma, você pode estar votando numa pessoa e elegendo outra pessoa de outro partido. Qual que é a diferença no caso da federação em relação à coligação? É que a federação atua como um partido pelos próximos quatro anos. Isso significa o quê? Significa, primeiro, que essas coligações não podem ser mais estaduais ou municipais como eram antes. A coligação, às vezes, o PT estava coligado com o PMDB numa cidade, estava coligado com o PSDB na outra, com o PCdoB na terceira cidade, é uma lambança completa. Não. A federação, o partido se une e aquela união vai valer para todo o país, desde a votação para presidente até a votação para prefeito e vereador. Então, não tem como mudar antes de quatro anos. Os partidos que fizerem uma federação hoje vão estar como uma federação também na eleição para prefeitos em 2024. Enfim, além disso, aquela federação passa a atuar como um partido único. Então, tem uma série de itens aqui, ela poderá permanecer filiada no mínimo de quatro anos, deverá ser constituída de cima e embaixo, coisa e tal. Mas, da mesma forma, você continua com o mesmo problema. Se você votar em alguém daquela federação, você pode estar elegendo uma outra pessoa de um outro partido que faz parte da mesma federação. E, embora a federação, em tese, dure por um período grande e coisa e tal, na verdade, só importa para a eleição mesmo. Então, esse papo deles, ela não que vai durar por quatro anos, só quer dizer que vai ser duas eleições. Porque, no final das contas, durante o trabalho parlamentar, cada parlamentar vota de acordo com o que quer. E, inclusive, os partidos continuam existindo nesse sentido. Ah, o partido não recomenda voto em tal coisa. Então, você pode votar num partido de uma federação e eleger um candidato de um outro partido daquela federação que vote totalmente diferente do que você imagina. Então, realmente, é uma coisa muito ruim esse troço de federação. Mas, o pior de tudo que eu acho disso aqui é justamente o fato de que, certamente, isso daí vai dar sobrevida a esses partidos da extrema esquerda, que são absurdamente ilegítimos, ninguém mais considera isso como partido válido no Brasil. PSOL, PCdoB, esse tipo de coisa, já perderam a relevância há muito tempo. E essa federação, certamente, vai dar uma sobrevida a esses partidos, porque eles vão acabar se unindo, vão acabar tendo força na eleição. Isso é muito ruim, no final das contas. Isso vai dar, realmente, essa sobrevida pra eles. Repara que o pessoal mais à direita não tem muito esse problema. Tem algumas federações sendo pensadas também, tá? Mas não tem muito esse problema. O máximo que a gente teve foi a união do PSL com os democratas pra fazer a União Brasil, né? Mas fora isso, mas foi uma união mesmo, não foi uma federação, né? E agora pode ser que tenha alguma, mas a principal uso vai fazer o pessoal da esquerda. Os partidos da esquerda, os pequenininhos, devem se juntar em federações pra tentar alguma coisa, né? E justamente, como é algo que ajuda a esquerda, então teve um monte de irregularidades na aprovação dessa lei, tem um monte de problemas nela, no entanto, é lógico, como ajuda a esquerda, adivinha pra que lado o STF foi, né? Então o STF determinou que sim, que é válida a federação partidária. A única coisa que eles fizeram é que na lei das federações partidárias dizia que o prazo pra formar essas federações partidárias seria no dia 5 de agosto, porque você teria o prazo de fazerem as convenções do partido. Então eles mudaram isso. Aí o entendimento é que não, não poderia ser isso. Teria que ser no dia 31 de março. Desculpa, no dia 1º de março, que era o dia, seis meses antes das eleições, né? Só que os partidos reclamaram, o PT reclamou particularmente, dizendo que ficou muito em cima da hora, né? Realmente, a gente tá em fevereiro, 1º de março é agora. E aí, lógico, se a esquerda pede, meu amigo, o STF obedece. Não tem essa não, é pedir e obedecer imediato, né? Então o Barroso fez um meio termo que vai até 31 de maio. Então até 31 de maio seria o prazo para a formação dessas federações para a eleição de 2022, né? A gente já sabe o que vai acontecer, vai ser a união de partido de extrema esquerda, né? Não é muito problema para quem vota em outros partidos, mas de qualquer forma, o chato é isso. Vai dar sobrevida para esses partidos, cujo caminho natural é a morte por pura irrelevância política. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.